Momentos vividos De tempos antigos Que cultivamos E de uma amizade E alegria Entramos em casas Muito provadas Em uma oração Deus libertou Mas agora Tu se encontras numa guerra E os teus companheiros Estão aqui pra te ajudar Te dando forças Através desta canção Escute, amigo Lute até o fim Entenda, amigo Que essa prova vai passar Seja guerreiro Que a vitória chegará Nas estradas da vida O teu inimigo Tentou te matar Mas eu estou contigo E enviei um anjo Para te salvar Você tem muito valor Vou te levantar Mas agora Tu se encontras Numa guerra E os teus companheiros Estão aqui Pra te ajudar Te dando forças Através desta canção Seja guerreiro Escrita Escrita Amigo Lute Lute Até ao fim Entenda, amigo Eu digo Que essa prova Vai passar Seja guerreiro Que a vitória chegará Seja guerreiro Que a vitória chegará Que a vitória chegará Que a vitória chegará Que a vitória chegará